Ô Bira, você teve emprego, né? Você trabalhou em... Eu trabalhei, eu trabalhei na Inarco Engenharia de João Pessoa há seis anos. Eu sou furador de fundação de ar comprimido, eu sou cabo de fogo, eu sou motorista, sou furador de fundação, sou marteleteiro e ainda trabalho um pouco ainda de armador. Por que você está na rua há tanto tempo? Por causa da conta do meu estúdio. Eu não tenho estúdio, eu não sei o ler. Eu tenho profissão, mas eu não sei o ler. Mas Bira, eu não quero, cada um tem sua história, eu não estou aqui para julgar ninguém, muito menos você. Mas tem muita gente que não sabe ler, mas está trabalhando, não está na rua. Por que você foi parar na rua? O real motivo. Por que virou morador de rua? Por causa do seguinte, eu não sabia preencher um relatório para entregar na firma para trabalhar. Eu não sabia fazer aquele relatório. Para arrumar emprego. Aí eu trabalhava carregando caminhão no Parque Dom Pedro, descarregando lá no Mercadão. Fazer uma coisa ou outra. E hoje em dia, Fábio, fiz muitas carroças para o morador de rua, que eu faço minhas carroças também de madeira. Eu fiz muitas para o morador de rua. Fiz umas 30, umas 40 carroças. Tudo de madeira. Meus amigos que me pediam mandar vir eles arrumarem o eixo. O Bira, e a sua família? Cadê? Minha família eu não tenho mais. Sua ex-esposa? A minha esposa mora na Paraíba. Que cidade? Mora em Rimijo. Depois de Campina Grande, na Fazenda Jacaré, na Paraíba. Nome dela? Maria Elizabeth Tomás Santos. Você amou essa mulher? Amém. Eu me casei com ela, só passei 4 meses com ela. Aí fiquei desempregado, vim para São Paulo e foi tempo que eu caí na rua. Ela mora na Fazenda Jacaré, na Paraíba. Você acha que você vai ver ela um dia ainda? Eu não sei, rapaz. Eu não sei porque eu não tenho emprego. Você nunca pensou em buscar ela lá na Paraíba? Ou tentar descobrir se ela está legal? De reencontrar? De reencontrar eu queria reencontrar muito, mas a minha leitura não dava que eu não sabia. Para reencontrar com ela. Mas eu prometi para no dia que eu saí de casa, que um dia eu voltava para ir buscar ela. Foi porque eu trabalhei no meu sentido e no meu interesse, 17 anos naquele castelinho, para adquirir uma moradia para ir buscar ela e a mulher no fim não me deu uma moradia. O Bira.